Olá queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês, amigos ouvintes, amigos internautas, votos de muita paz e que vocês estejam bem. O tema de hoje é um trabalho maravilhoso que a Casa Maria de Magdala tem feito junto aos nossos irmãos portadores de HIV e também as crianças e as famílias. Está aqui conosco a médica pediata doutora Tânia Manhãs e o tema de hoje é Casa de Maria de Magdala, portal de esperança. Seja muito bem-vinda, Tânia. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe com muita alegria que aqui estamos também para participar desse programa na nossa querida Rádio Rio de Janeiro e que nós possamos ter momentos de muita confraternização. E paz. E paz. Tânia, você gostaria de fazer uma leitura para a gente? A gente sempre gosta de começar o nosso programa com uma leitura edificante, com umas palavras, né? Você trouxe um texto? Sim, sim. Eu vou ler um trecho da página 42, do capítulo 42 do livro Seifa de Luz, de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico e que termina assim. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto progresso e vida pedem trabalho harmonioso e a benção do sol. Então, é Deus iluminando a nossa vida e Jesus nos protegendo sempre no trabalho. Que assim seja. Tânia, a Casa Maria de Magdala, agora no dia 22 de julho, estará completando 30 anos. Que maravilha. Você poderia contar um pouco para os nossos ouvintes como é que é esse trabalho, como é que foi a fundação, como é que se iniciou a Casa Maria de Magdala, que fica em Niterói, né? É, fica em Niterói, no Sapê, na Avenida Washington Luiz, 1956, Fundos. E a Casa teve a origem da seguinte forma. O doutor René Peça, médico, ele, no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Estava começando de forma bastante intensa, né? O curso da síndrome de imunodeficiência adquirida, né? AIDS. HIV, né? Vírus da imunodeficiência humana. Então, àquela época, a epidemia envolveu uma série de pacientes e que ainda não havia um tratamento, pacientes esses que evoluíam de forma bastante grave e muitos deles evoluíam a óbito, né? Nós tivemos a oportunidade de vivenciar isso. Então, desse grupo, alguns tinham uma dificuldade imensa, principalmente na fase final da sua, do seu, da sua etapa encarnatória. Eles não, a hospital não tinha como mais tratar, considerado, né? Fora de possibilidade terapêutica. E a família não tinha como aceitar aqueles pacientes, assim, muito sequelados, porque nós sabemos, né? Que o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, ele gosta, primeiramente, das nossas células sanguíneas, principalmente dos leucócitos, os glóbulos brancos, né? Que a gente fala que são os soldadinhos do sangue, é o primeiro. E a segundo tipo de célula que ele mais gosta é a célula nervosa. Então, o HIV, né? Ele destruindo os glóbulos brancos, ele abre campo para as infecções e, principalmente, as infecções neurológicas pulmonares e neurológicas também, porque o HIV tem esse tropismo pela célula nervosa. Então, os pacientes eram intensamente sequelados do ponto de vista neurológico, com neurotoxoplasmose ou criptococo, que é uma doença fúngica. Então, eles tinham dificuldade para andar, pacientes acamados, não podiam se alimentar e, muitas vezes, no hospital, com a dificuldade do tratamento, aquelas escaras enormes. Então, o René teve a ideia de criar uma casa para receber esses pacientes, para dar a eles uma situação, principalmente, no final da sua vida, quer dizer, da sua encarnação, né? Que a gente sabe que a vida é uma só, né? As encarnações é que são muitas, já que estamos conversando numa rádio espírita, a gente pode falar assim abertamente. E aí, ele teve a ideia de criar esta casa lá, né? O terreno foi cedido pelo grupo espírita Amor e Caridade, que é um grupo espírita lá no Sapê, então, nos fundos, assim, mais acima, né? Foi cedido esse terreno. Então, com o comitado, constantemente, as obras de construção, a princípio, bem pequenas, apenas um galpão, né? De alvenaria, a nossa cozinha era até de madeira, e para que esses pacientes pudessem receber. E, junto com o apoio físico, né? Do cuidado, né? Do cuidado, as suas escaras, as suas necessidades, uma alimentação adequada, também o apoio espiritual, conversando com eles sobre a continuidade da vida e com, né? O sistema de passes, serviço, porque embora a nossa casa não, 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 não funcione, né? Vou falar daqui a um pouquinho mais sobre os nossos tarefeiros. Nós temos tarefeiros de todas as religiões e até sem religião, né? Se declaram, mas a nossa casa é uma casa, né? Nós, concomitantemente, principalmente hoje, ao funcionamento da casa, existe a casa espírita, né? Que dá o apoio espiritual, vibratório às tarefas de nossa casa. Então, inicialmente, foi criado o albergue adulto para pacientes HIV positivos, na época, no início, em fase terminal, né? E, com o tempo, nós fomos vendo que o HIV foi mudando de perfil, porque aí surgiu, né? Quando a gente criou a casa, já existia o AZT, né? Apenas, né? O azidovodina, mas depois surgiram outros medicamentos, o cuidado com o HIV mudou completamente de perfil e os pacientes têm hoje uma condição de vida muito melhor, né? Agora, infelizmente, nem todos seguem, né? A disciplina, o cuidado com o horário de medicação. Às vezes, a gente sabe o que é natural, entram no processo depressivo pela sua situação e descontinuam o tratamento e aí acabam tendo complicações. Então, hoje, nós abrigamos pacientes HIV positivos no nosso albergue, pacientes sequelados. Mas hoje, além desta missão de dar, né? Uma dignidade ao momento, do final da existência corpórea, nós hoje também temos a missão de reintegrar esses pacientes ao seu convívio familiar. É também uma missão da casa, né? E, graças a Deus, a gente consegue isso. Porque nós temos voluntários de várias áreas da saúde e também de outros tipos de trabalho, outros tarifeiros, oficineiros, nós temos pessoas que se dedicam e essas pessoas vão conseguindo, chegam às vezes com sequelas muito graves, sem falar, vêm com aquela sonda de gastrostomia, né? Que é a sonda que é colocada no estômago porque eles não conseguem engolir. Aí, com o trabalho das fonoaudiólogas, das fisioterapeutas, dos fisioterapeutas, conseguem voltar a engolir, né? Ainda pouco, no final do ano passado, nós tivemos uma companheira que ficou conosco durante sete anos e que voltou para casa falando, comendo e empurrando a própria cadeira de rodas. Então, quer dizer, ela só não conseguiu resolver a questão da mobilidade dos membros inferiores. Mas, né? Hoje nós temos também essa missão de receber esses pacientes com essas graves sequelas e a gente luta muito, né? E com a graça de Deus, a ajuda da espiritualidade, nós temos conseguido reintegrar esses pacientes para que a gente possa receber, ter mais vagas e receber outros, né? Mas aí, com o tempo e a necessidade, surgiu da ideia também de recebermos crianças. Então, em 1999, conforme você falou, a casa foi criada, né? 22 de julho de 1991. Em 1999, nós começamos a... Não, 99 não, foi antes. Em 1900 e 95, nós começamos a receber crianças. Ah! Começamos a receber... 96, 95 para 96, nós começamos a receber crianças. Inicialmente, crianças unicamente portadoras do vírus HIV. Nós chegamos já a abrigar 25 crianças. Porque, a essa época, as mães, muitas vezes, evoluíam de forma negativa. E as famílias tinham receio de receber essas crianças com complicações, essas crianças com dificuldades imensas. E aí, nós recebíamos essas crianças e, graças a Deus, nós já tivemos mais de uma leva que saiu com 18 anos, né? E, graças a Deus, nós nunca perdemos nenhuma criança. Graças a Deus, todos saíram da nossa casa aos 18 anos. E alguns, né? Houve uma delas que foi, assim, muito interessante. É que... Posso até falar o nomezinho dela, Stephanie? Que ela estava numa situação, assim, bastante difícil do ponto de vista clínico. Porque o vírus dela já estava com defesa para os antirretrovirais. E ela fazia 15 anos em outubro. Então, ela estava numa situação imunológica tão difícil que nós resolvemos comemorar os 15 anos dela em julho. Porque nós tínhamos receio dela não chegar ao mês de outubro. Mas surgiu um medicamento novo que, à época, só era possível para adultos. Nós entramos na justiça junto com a infectologista que cuidava dela. Pedimos autorização, porque já que ela não estava numa situação tão deplorável, nós entramos na justiça junto com a infectologista. E aí, ela conseguiu melhorar e saiu da nossa casa por retorno aos 18 anos. Muito bem, obrigada. Então, são histórias maravilhosas que a gente vive. Porque é uma ONG, né? As pessoas precisam saber que é uma ONG. Vocês têm uma ajuda do governo, né? Não é uma ajuda grande, é uma ajuda pequena. Pequena, é. A gente sabe. A gente recebe não dá para pagar nem a luz. É, imagina. Imagina a despesa com pacientes acamados. É. Às vezes tem... Vocês recebem os remédios ou vocês recebem doações com os remédios também? Não, os remédios para HIV são doados. São doados. Agora, então eu vou falar das nossas atividades. Isso. Tá, tá. Mas eu falo do funcionamento com os tarefeiros. Nós temos o albergue adulto, né? Que funciona 24 horas. Até as pessoas perguntam, mas você está indo na Casa Maria de Magdala, mesmo na pandemia? Nós temos um abrigo de pacientes. Nós não podíamos deixar o cuidado. E, por mais incrível que pareça, nós ficamos, assim, muito preocupados porque a nossa forte mão de obra é de tarefeiros. E quantas pessoas internadas? Quantos adultos internados? Dez adultos. Dez adultos. Oito crianças. Aliás, perdão, nós temos dez vagas. No momento temos oito adultos e oito crianças. Oito crianças. Oito crianças, né? Então, nós temos o abrigo que funciona no sistema de plantões. São plantões de quatro horas semanais. Seis às dez, dez às duas, quatorze às dezoito, né? Duas às seis e seis às dez. E depois o pernoite. Hoje, por exigência governamental, nós temos que ter um número de funcionários. Que é uma despesa enorme para a nossa casa, porque tem encargo social. Tem essa coisa toda, né? E o abrigo infantil, a partir do ano de 2016, teve que ser até reestruturado, porque agora o Ministério da Assistência Social exige que as casas, os lares infantis, tenham o aspecto de uma casa. De uma casa. Estruturalmente, né? Da mesma forma que as pessoas que trabalham. Existem os tarefeiros que dão o apoio, mas há necessidade de ter funcionários diários para que as crianças se acostumem com as mesmas pessoas. Não tem apenas aquela rotatividade para que o vínculo seja mais... De família, né? De família. Dá uma sensação de família. Agora, nós temos também um setor muito especial, que é o setor de farmácia. Nós temos uma farmácia, as doses dos nossos pacientes são todas individualizadas, chegam para que os tarefeiros, né? Que os tarefeiros, vou falar só um pouquinho, não precisa necessariamente ser da área de saúde. E a pessoa não precisa necessariamente trabalhar todas as semanas. Nós temos, por exemplo, o tarefeiro que trabalha um pernoite por mês. Não pode dar toda a sexta, mas pode dar na segunda sexta do mês. Nós temos dois irmãos que eles dão o plantão banho, que é o plantão de seis às dez, de domingo. Aí um irmão vem um domingo, o outro irmão vem no outro. Então, vocês têm que ter um número muito grande de voluntários, né? De voluntários, né? Nós somos quase 300, né? 300? Quase 300, juntando os tarefeiros, os profissionais de saúde, porque a gente tem fono, tem fisioterapeuta, psicólogos, é. Para o infantil, hoje há a exigência de que tenha um assistente social, um fisioterapeuta, um psicólogo contratados. Então, é mais um ônus para... Mais uma despesa. Mais uma despesa. Então, há essa exigência agora, né? Mas nós temos, além desses, nós temos os voluntários, nós médicos... E os familiares visitam? Essas pessoas recebem visita? Tem horário de visita? Tem horário de visita, tem horário de visita. E as famílias são assistidas também? Não, são outras famílias. Nós temos a atividade de farmácia e a nossa farmácia, alguns medicamentos são feitos lá. Por exemplo, o omeprazol. Nós temos farmácia homeopática, porque alguns de nós somos homeopatas. Então, a farmácia homeopática funciona mesmo, inclusive para atendimento externo. Então, por exemplo, pessoas que são tarefeiros ou trabalham lá, ou de outros grupos espíritas, haviam a sua receita lá na nossa farmácia, porque a NED Ibéria, nossa farmacêutica, ela tem todo o certificado, a nossa farmácia é toda absolutamente fiscalizada. Agora, com os tarefeiros, há pessoas que não têm muito jeito para lidar com doentes especificamente. Então, tem a tarefa na lavanderia, tem tarefa na cozinha, tem tarefa administrativa, porque é muito importante alguém para atender o telefone, para dar informações sobre a casa. E nós temos também, além, tem funcionários da farmácia que precisam de gente para trabalhar, são muitos voluntários na farmácia. Lembrando que para tudo isso existe o treinamento. Por exemplo, a pessoa vai ser tarefeira, ela não é jogada no plantão. Ela primeiro vai frequentar uns plantões para que ela seja treinada, de como agir, os cuidados de assepsia, os cuidados no contato, no lidar com o paciente, até a forma de conversar, que a gente precisa ter o cuidado vibratório da casa. É muito importante. Então, tem o plantão treinamento, faz o plantão treinamento para depois ir para o seu plantão no horário que for mais adequado, conveniente. E tanto no adulto quanto no infantil. Por exemplo, nós temos tarefeiros, nós já tivemos um casal de idosos, inclusive, as crianças chamavam de vovô Ari, o vovô Ari já desencarnou, eles iam todos os dias só para fazer dever com as crianças. Eles iam à tarde para fazer o dever e o vovô Ari era o super-herói deles. Eles adoravam, porque todos os dias ia vovô Ari, a vovô Jacira, iam lá para fazer o dever com eles e aquilo era ótimo. As crianças então têm aulas? As crianças têm aulas? Eles vão à escola. Ah, eles vão à escola, fora do amigo. Os que podem, né? Não, mesmo os que são... Nós só temos umazinha que não está podendo ainda ir à escola. Mas até uma das nossas pacientes infantis que tem sequelas neurológicas sérias, ela vai a uma escola especial. Ela vai... Então, as nossas crianças vão à escola. Aí tem o dever, o acompanhamento. Lembrando, quase que eu esqueci, que de 2016 para 2017 a gente fez uma mudança no estatuto e hoje nós recebemos não só crianças com HIV, mas crianças em risco social, né? Porque pela modificação do perfil da AIDS, as mães hoje, graças a Deus, já não falecem tanto, né? Então, elas tomam conta dos seus filhos. Hoje, o abrigamento é menor, embora ainda exista. E nós temos ainda a nossa atividade de sábados, em que nós atendemos a quase 200 famílias de pacientes HIV positivos que recebem a cesta básica. Então, eles chegam cedo, tomam um café. Então, antes da cesta básica, nós temos uma aula de moral cristã. Então, o que a gente fala no Evangelho de Jesus sem tocar especificamente em determinados conteúdos que podem dar divergência? Porque nós sabemos que as religiões, principalmente as religiões cristãs, têm 85% de semelhança. Por que nós vamos nos fixar 15% das diferenças? Então, assim, eu até faço parte desse grupo. É, assim, extremamente gratificante, porque eles conversam, né? E é muito agradável porque são amigos e eles participam e às vezes são depoimentos emocionantes e a gente fica muito feliz quando às vezes eles dizem assim nossa, mas eu entendo tudo o que a senhora diz. Às vezes eu leio a Bíblia e não entendo. E quando a gente lê aqui junto, eu entendo tudo. Então, é um trabalho muito interessante. E depois dessa aula de moral cristã, eles vão. é uma sopa, uma macarronada, um cachorro quente, antes eles devarem a cesta básica. Nesse momento, esse trabalho está descontinuado por conta da pandemia. Então, eles vão, tomam um café, recebem a cesta básica. Mas, se Deus quiser, 2022, né? Nós vamos ter um outro panorama, não é? Isso aí. E nós temos, né? Esse ano, nós não estamos podendo ter as atividades porque a gente precisa muito de buscar recursos, não é, Sheila? Porque o que nós contamos com doações. Então, todo ano, já é bem famoso, o Feirão, a Rádio Rio de Janeiro anuncia sempre nossa parceira, o Feirão Pro Casa Maria de Magdala, acontece em maio, sempre acontece, e há dois anos que nós não temos. em que todas as casas espíritas de Niterói e algumas do Rio também colocam as barracas e toda a renda é revertida para a nossa casa. Mas nós temos, então, nós aceitamos doações, porque esse ano também a gente não pôde fazer festa junina, a gente não pôde fazer coisas assim, a Casa da Amizade nos cede, a sua sede, nos cede com C, a nossa sede com S, a sede com S, para que a gente faça os chás. E aí, é mais uma fonte que esse ano nós vivemos descontinuado, mas, e temos também o Shopping do Amor, em que nós recebemos roupas e móveis usados em que a comunidade compra por preços simbólicos. E isso ajuda muito a nossa cesta básica. Acontece aos sábados pela manhã. E tem, assim, um grupo bastante, bastante significativo e a comunidade espera, porque, graças a Deus, a gente recebe coisas boas, assim, em bom estado, e aí eles conseguem comprar, alguns fazem até crediário, 10 reais por mês, assim, para comprar umas coisinhas. Então, é uma maneira de colaborar e eles se sentirem participantes também, né? Como é que é esse trabalho com as oficinas? As oficinas, inicialmente, estão programadas para os pacientes HIV positivos, alguns que fazem parte daquele grupo de sábado e outros que, às vezes, não fazem, mas que gostam de, né? Que agora, com a pandemia, isso está descontinuado. oficinas em que participam essas famílias, tem a obra do berço, não é? PAC e a gente tem planos de criar algumas atividades na nossa casa para que pudesse ser, assim, como que as pessoas pudessem ficar durante o dia, mas isso é plano para o futuro. Já estava quase acontecendo quando surge uma pandemia. Então, nós temos a oficina de fibra, oficina de costura, oficina de informática e a oficina de artesanato também, que acontece também aos sábados, além da obra do berço, em que vêm as mãezinhas para fazerem os seus enxovais. Nesse momento da pandemia, as oficinas, eu repito, estão descontinuadas, mas elas fazem parte da grade do nosso trabalho e que serão reativadas tão logo nós possamos ter uma pequena aglomeração. E, Tânia, eu queria que você conversasse um pouquinho também sobre os mentores da casa, com certeza, Maria de Magdala e Eurípio de Barçanurfo, não é, também? É, inclusive, do ponto de vista administrativo, a nossa casa é dividida em unidades, não é? Nós somos um colegiado, não é? Então, por exemplo, a unidade de saúde integral, não é que é a nossa unidade, não é? Ela, ela é, o mentor é o doutor March, Guilherme Taylor March, bastante conhecido, não é? A unidade de assistência social, Eurípio de Barçanurfo, não é? Unidade de farmácia, Cair Barchutel. Então, nós temos, não é? Todos esses, esses companheiros que nos dão muito apoio e o nosso mentor, Inácio de Antioquia, nosso querido, benfeitor Inácio, que nos reuniu nesta casa, porque existe um livro que foi publicado nos anos 90, chamado Amor e Vida, de psicografia, do René, o René ainda era encarnado, que o René desencarnou em 1995, e que ele conta a história deste grupo, que hoje está reunido na Casa Maria de Magdala, né? Nas três, assim, principais reencarnações. Então, uma reencarnação em Roma, outra encarnação em Toledo, na Espanha, e agora, é! Em Toledo! Aqui no Brasil. Então, nós temos o livro Amor e Vida, mas eu vou trazer aqui hoje, Sheila, em primeira mão, para educar, ser, né? A Dorinha, nossa diretora da Unidade de Ciência Social, me autorizou. Ah, que bom! Em primeira mão, que está sendo lançado agora um outro livro sobre a Casa Maria de Magdala, que justamente se chama Casa Maria de Magdala por Tal Bem Esperança, que vai ser lançado no dia 21 de julho, quer dizer, vai ser um pré-lançamento. Porque... É o aniversário da casa, né? É, porque cai no sábado, né? Então, vai ser que é um dia que é possível, vai ser um lançamento pequeno para um grupo pequeno de pessoas, né? Para que não haja aglomeração. Lembrando que a nossa instituição tem uma área grande, externa, então, a gente pode ficar, assim, com uma certa distância. e esse livro que é composto, né? Do relato, da experiência dos tarefeiros na Casa Maria de Magdala. Ai, que bacana! É muito gratificante esse convívio, não é? Então, a gente tem inúmeras histórias, a gente tem muitas... Ah, eu vou pedir para você contar uma história para a gente de uma... das suas assistidas. Ou de uma criança ou de um adulto. Conta para a gente mostrar. A gente tem... Com relação às crianças, né? Porque as crianças, quando elas vão para a nossa casa, normalmente, é porque a mãe perdeu a guarda por algum motivo, né? E aí, a gente costuma dizer que na Casa Maria de Magdala acontecem coisas que inacreditáveis. Por exemplo, nós já tivemos uma família que adotou quatro crianças. Nossa! É. Na realidade, eles adotaram três. Mas, essa mãe, quando ela perdeu a guarda dessas três crianças, ela estava grávida e não sabia. Então, ela teve uma outra criança que foi parar numa instituição em Itaboraí. E, sabendo que as outras crianças estavam conosco, o Serviço de Assistência Social fez o contato. Só que as crianças já estavam adotadas. Aí, a família adotou, ela também. Ah, adotou também. Nós preparamos essas crianças para essa adoção. Algumas vezes, nós recebemos crianças algumas HIV positiva, outras não, em risco social, que vêm recém-nascidas e que, então, vão para a adoção. Essas vão até, recém-nascidas, acabam saindo bem rápidas. Mais rápido. mas algumas... Mas adotar quatro crianças é um exemplo maravilhoso. Agora, a semana passada, nós tivemos uma família que adotou dois. Adotou dois. Teve uma outra família também que adotou quatro meninas, que a menor tinha quatro anos, a maior, doze. o que é... Que lindo. Porque, geralmente, as crianças menores têm mais facilidade de encontrar o marco do instituto. Mas a gente tem histórias lindas. E eu tive, eu posso contar um momento de grande emoção? Pode. Foi eu... Fazendo uma exposição nesse grupo de sábado sobre gratidão, eu fiz, assim, uma escadinha explicando para eles que a gente tem que ter gratidão pelo que nos acontece de bom, pelo que não nos acontece de ruim e até pelo que nos acontece que aparentemente é ruim, mas que nem sempre é porque Deus sabe o melhor para nós. E aí nós ficamos, porque essa nossa conversa de sábado é uma troca, não é uma palestra, é um grupo de estudos. E aí eles vão dando as opiniões e tal, e eu fui montando o quadro. Aí quando eu terminei, um companheiro chamado Paulo se aproximou de mim e falou assim, Dona Tânia, a senhora hoje fez a gente pensar, fez a gente pensar muito. Eu falei, é, e aí, como é que foi? Ele falou assim, não, então eu vim aqui para dar na senhora um abraço de gratidão, porque eu estou me sentindo muito inteligente. Então, e aí me abraçou forte, porque realmente ele estava se sentindo muito bem naquela situação que ele compreendeu, então é muito gratificante esse encontro, essa troca com os nossos irmãos, que não estão ao nosso lado por acaso, não é, não estão. E Tânia, vocês também estão trabalhando com várias frentes, não é? Agora, dia 9 de julho, vai ter um trabalho de vocês super bacana, em que vocês estão fazendo uma campanha para doação de sangue, e vai ser no shopping da Autorna Barra da Tijuca. Conta para a gente como é que vai ser essa parceria. Parceria com o Emo Rio, não é? Não, a parceria, na realidade, é o seguinte, a iniciativa é do Grupo Saúde Total, que é um grupo de saúde do Rio de Janeiro, não é? Que nos convidou para participar, para fazer essa parceria, porque eles vão fazer a divulgação na nossa casa, mas, na realidade, nós vamos participar com esclarecimentos, mas a iniciativa, a organização é do Grupo Saúde Total, que é administrado pelo companheiro Paulo Ribeiro, com quem nós tivemos uma conversa há poucos dias. Então, lembrar inicialmente que a doação de sangue pode ser de qualquer tipo sanguíneo, porque, às vezes, como existe aquela história, tem o doador universal. Sim, tem um grupo que pode doar para todos, mas, na realidade, existem pessoas necessitando de todos os tipos de sangue. Então, por exemplo, o AB pode durar para o AB, então, não tem problema nenhum, qualquer pessoa com qualquer grupo sanguíneo, o fator RH, pode ser doador. E agora, com a pandemia, está precisando muito de sangue, não é? Muito, porque caíram as doações, não é? As doações, muito, porque pessoas infectadas pelo Covid, pessoas com receio de sair de casa, né? Então, quem pode doar sangue? Então, lembrar primeiro que a doação de sangue não desgasta o organismo. Você doa o seu sangue, são retirados 450 ml, e em 48, 72 horas, esse volume já é reposto e, do ponto de vista da sua medula óssea, que é aquela parte lá dentro do nosso oto, que produz as nossas células sanguíneas, ela vai se reproduzir de forma a repor rapidamente aquela parte do sangue que doou. Então, quem pode doar sangue? Homens ou mulheres de 16 aos 70 anos incompletos. Então, agora isso se estendeu bem. Lembrando que 16 aos 18, com autorização doação dos pais, até 69 anos e 11 meses. E quais são, assim, os critérios para você doar sangue? Quer dizer, qual é o procedimento? Você chega no Hemorrio, ou aí no caso que vai haver esse polo lá no downtown para doação, você chega, você responde a um questionário sobre as suas condições de saúde, você vai se conversar com um profissional de saúde que vai junto com você melhorar os detalhes daquele questionário, o seu sangue é colhido de maneira rápida, com material todo descartável, em 10 minutos e depois você lancha. Lembrando que não precisa estar em jejum de 12 horas, jejum de 3 horas é suficiente, desde que não seja de comidas muito gordurosas, porque o sangue ele é, depois de colhido, ele é dividido, tem os glóbulos vermelhos, as plaquetas que são as células da coagulação e o plasma que tem as imunoglobulinas, os leucócitos, que então, quer dizer, a gente vê que um frasco de sangue tem uma grande utilização, uma grande finalidade, então se esse plasma tiver muito gorduroso, ele não pode ser aproveitado, então por isso, as 3 horas só, mas o cuidado do alimento em jejum. Então a pessoa tem que ter nessa idade que eu falei, não pode estar gritada, não pode ter tido febre, não ter história de hepatite ou outras doenças infecciosas transmitidas pelo sangue, como por exemplo, HIV e doença de chagas, mas lembrando que esse sangue vai para exame, não é? Antes de ele ser utilizado em qualquer receptor. Então a gente vê que o procedimento é um procedimento muito simples, seguro também para quem doa, seguro para quem e tem que ter 50 quilos. Sim, é acima de 50 quilos. 50 quilos, isso é um detalhe importante, não é? Então repetimos, não pode doar a pessoa que está com febre, a pessoa que está com sinais de paz, principalmente agora, e a amamentação tem que esperar um ano e quem está amamentando só após um ano e quem não está amamentando, cesariana, depois de 180 dias, parto normal, 90 dias, pode doar. Lembrando que os homens podem fazer até quatro doações por ano com um intervalo mínimo de dois meses, e as mulheres podem fazer três, o intervalo mínimo de três meses. Então, basicamente isso. Mas é um procedimento extremamente seguro e reforçamos, então, que no dia 9 de julho, lá no shopping da UTAO, em parceria com o Hemorrio, a Ede Saúde Total, vai estar montando esse grande, e a gente espera que muitas pessoas acorram para fazer essa doação, porque a necessidade está muito grande. Muito grande. Além de todas as complicações que a gente está vendo da edad, da endemia do COVID, mas nós vamos ver que os acidentes continuam acontecendo, as cirurgias graves continuam acontecendo e a necessidade de sangue é muito grande. Tânia, vocês também têm um trabalho muito bonito de distribuição de sopa, não têm? É, pois é, inclusive, um dos sábados, nós dedicamos o sábado, porque o trabalho com o pessoal que recebe a cesta básica acontece aos sábados, mas agora a gente diminuiu um sábado, são três sábados, e um sábado dedicado à preparação e organização do trabalho de levar aos moradores de rua sopa ou algum outro tipo de alimento que acontece, né? Então, é toda aquela preparação e sempre um suquinho, um cafezinho, uma palavra amiga, que há esse grupo que organiza esse trabalho também, porque nós sabemos que a necessidade é grande, né? É o apoio, nós temos, é o grupo lá da Associação dos Amigos dos Enfermos da Casa Maria de Magdala, que é o nosso nome, né? Oficial. A Razão Social, né? A Razão Social, mas o Grupo Espírita Livros da Esperança também colabora conosco, né? É uma parceria, né? Para nós entregarmos esse alimento na rua. Então, as equipes vão, fica na casa um grupo em oração, dando o apoio vibratório, né? E nós, nós, e o outro grupo vai, né? Diretamente ao atendimento, né? Porque a gente sabe que há sempre uma conversa, a necessidade de alguns, alguns desabafam e até, né? E se emocionam. Então, esse apoio vibratório é muito importante. Aos sábados? Aos sábados. É um sábado por mês. Ah, um sábado por mês. Um sábado por mês. E vocês aceitam também ao agasalho e a... Nesse frio, né? Sim, nesse frio. Aí já houve a campanha do agasalho também, do cobertor, né? E roupa de frio, que aí a gente acaba pegando, né? Do que vem do bazar e leva para as necessidades, né? Você quer falar? Sobre lembrar que a Casa Maria de Magdala é uma instituição espírita, né? Então, nós temos as reuniões públicas, reunião de evangelização, que nesse momento está acontecendo online, mocidade, que também, tanto a evangelização quanto a mocidade, sábados pela manhã, nós temos a reunião pública às quartas-feiras e aos sábados, né? E nós temos também, porque como no início faleciam muitos pacientes, o René criou o requiem de uma saudade. Então, uma vez por mês, nós oramos pelas pessoas que desencarnaram naquele mês. Então, os tarefeiros, os assistidos, levam, né? Os seus nomes, inicialmente, nós plantávamos uma florzinha para cada um, mas agora não tem mais espaço. Então, a gente leva a florzinha, a gente ora, mas, né? Então, a gente para uma vez por mês para fazer a oração pelos desencarnados no requiem de uma saudade. Ai, que lindo. Tânia, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que você também falasse um pouco sobre trabalho voluntário, né? As pessoas que quiserem fazer suas doações, como podem fazer as redes, como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês, Facebook, vocês têm aí todos esses canais, né? Todos esses canais, pois é. Nós temos a... Quer dizer, as campanhas nesse momento não estão podendo acontecer, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu, a gente, inclusive, como eu falei dos tarefeiros, a gente pensou que, o pessoal fosse sumir, mas, graças a Deus, não. Nossos, nossos tarefeiros, a gente teve só aqueles que foram do grupo de risco, né? E alguns tiveram COVID, cumpriram a quarentena, o tempo, voltaram dois, três meses depois, mas os companheiros voltaram, todos os cuidados estão sendo feitos de higienização. Nós tivemos uma firma até que nos doou aquela higienização do ambiente todo da casa com aquela máquina que faz, né? Aquela, todo aquele cuidado, né? Porque a vigilância, nós temos, né? Todos os certificados de vigilância, graças a Deus, tudo bem cumprido. E nós temos, né? Os nossos canais, né? Tem o site da casa, é só entrar, Casa Maria de Magdala, né? Tem casa, mariademagdala.org. Exatamente. Exatamente, não é? Nós temos as... Facebook. Facebook. E recebemos as doações, né? O administrativo funciona de segunda a sexta, de oito às dezessete, e sábado, sábado pela manhã, tem sempre alguém que possa receber doações. E a gente está precisando muito, a Diva Delforge, que é a nossa diretora administrativa, pediu muito para eu lembrar que nós estamos precisando muito de fralda P e M, que são das nossas crianças, que são crianças, mas já são adolescentes, que têm sequelas neurológicas, então precisam de... De fraldas P e M. P e M. Ah, e no caso é adulto. E alimentos não perecíveis. Fraldas de adulto P e M. Fraldas de adulto P e M, né? P e M, né? Porque elas já são... E alimentos não perecíveis. E alimentos não perecíveis, que nós precisamos bastante também. Agora, se tiver doação, né? Ainda pouco faleceu a mãe de um amigo. No bazar também, né? O bazar. Você já segue para o bazar. As roupas usadas, a gente recebe, porque tudo é aproveitado, né? O que não é aproveitado, às vezes, para os nossos pacientes, é aproveitado para o nosso bazar, né? E os tarefeiros, repetimos, quem não puder, pode ir, por exemplo, ajudar a separar roupas para o bazar. É uma ideia de que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de lidar com o paciente mais grave, não é? Mas nós precisamos, precisamos de tarefeiros nas mais diversas áreas. Todos são bem-vindos. O tempo que puder, né? Convido a todos que venham fazer parte dessa família, Casa Maria de Magdala, né? Que nós sabemos hoje a importância do voluntariado, não é? Porque até as empresas, quando vão analisar currículos, elas valorizam, porque dizem que quem sabe trabalhar como voluntário, trabalha melhor em equipe. É isso mesmo. Então, nós precisamos divulgar isso, não é, Sheila? Porque o bem precisa ser divulgado. Nós estamos num momento em que o mundo está aí tão conturbado, com tantas dificuldades, mas nós não podemos perder a paciência, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, né? E nós precisamos desenvolver essa paciência, a compreensão de que cada coisa acontece no momento adequado, de acordo com as nossas necessidades. E ter esperança, né? Porque Jesus está no leme e ele está cuidando de nós, estendendo as suas mãos, nos oferecendo a oportunidade de trabalho, e cada um de nós, com certeza, tem uma aptidão para receber, para doar melhor, e com certeza está recebendo muito da espiritualidade. Porque a confraternização realmente é uma bênção na nossa vida. É uma oportunidade de fazer amigos. Exatamente. De se doar, não é? Nesse período tão difícil que a gente está passando. e todas essas informações as pessoas encontram no site, quem quiser também doar com dinheiro, né? Também pode, tem as nossas contas, pode. E às vezes a pessoa não tem como sair para comprar uma cesta básica, mas às vezes você doa um valor que possa ajudar, né? Qualquer valor. Qualquer valor nos ajuda muito, porque, como eu falei, a gente recebe ajuda, mas cobre a despesa básica de luz, que é muito grande, repetimos, né? Com os pacientes, com as necessidades que eles têm, morando lá na nossa casa, né? Mas nós agradecemos a todos que puderam colaborar. E agradecemos a Rádio Rio de Janeiro, a você. É uma alegria. Essa oportunidade. É uma alegria falar o trabalho de vocês. Nossa! Então, de novo, a gente repete para os nossos amigos, não é? Da rádio, casamariademagdala.org Tem todas as informações, tem o endereço da casa, todos os telefones, o e-mail, info arroba casamariademagdala.org Tem o Facebook também, que tem muitas fotos, não é? Exatamente. Muita coisa. E a pessoa pode observar melhor ali o trabalho e ver o que possa ajudar, não é, Tânia? Porque a ajuda pode vir como voluntário, como uma doação, como uma participação. E também com as vibrações positivas. Com as vibrações positivas. Com as suas orações. Eu acho que também é uma ajuda muito grande para que a gente possa vencer todas as intempéries e seguimos em frente, não é? É isso. Então, se você quiser deixar a sua palavra final, estamos no finalzinho aí do programa. Você falou de esperança. Então, eu vou te pedir, então, para deixar a sua mensagem final nessa época tão difícil que nós estamos passando, não é? Exatamente. Com muitos desencarnes, muitas famílias em sofrimento. E você falou do portal de esperança. A gente se lembra direto do Eurípides, não é? Exatamente. Então, se você poder deixar essa palavra de esperança para os nossos amigos que estão nos assistindo. Então, eu vou falar aqui brevemente o seguinte, agradecendo a Deus pela oportunidade, não é? E a todos os amigos por estarem conosco, por nos ouvirem, agradecendo a Jesus, a Inácio de Antioquia, por nos receber nessa casa, não é? E a gente vai falar o seguinte, não é? Seguindo em busca da luz, cuidando do adulto e criança, sempre perto de Jesus, no nosso portal de esperança. Que Jesus nos abençoe. Que linda! Tânia, muito obrigada. Que Deus abençoe a você e essa casa maravilhosa, essa casa de luz. Receba o nosso abraço, viu? Eu agradeço a vocês e o meu abraço também a todos. Que Jesus nos abençoe. Fica com Deus. Amigos ouvintes, que vocês fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.